Olá, amigo Sudaca! Mais um vídeo de apostas, desta vez de laterais. 15 nomes, mas sim, depois da vinheta. Olha eu aqui de novo, para mostrar para vocês mais 15 nomes de apostas do futebol sul-americano, lógico, sem contar o futebol brasileiro, e 15 laterais, de direito e esquerdo, beleza? Então confere aí! E começamos com Agustin Jai, do São Luenço de Armagro, de apenas 19 anos. Este lateral direito é uma das grandes promessas do futebol sul-americano e mundial nessa posição. Jai mostrou em pouco tempo muito potencial em futebol, tem qualidade na defesa, com boa antecipação, marcação e posicionamento, e tem grande habilidade para um bom controle de bola e subidas ofensivas. Jai impressiona e joga como ala no ciclone de Gadiago em sua, que foi titular na Argentina Sub-20 no Mundial. Vai longe esse PIB, Agustin Jai! Mateu Puerta, de 26 anos, do Águilas Douradas, um lateral direito muito ofensivo do futebol colombiano. Puerta evoluiu, por isso entrou aqui na parte ofensiva, já se destacava no Cortuloá e não teve uma boa passada no Deportivo Cali, mas conseguiu mostrar um bom futebol no Rio Negro Águilas. Com bom chute, muita força física e bons cruzamentos, Puerta se comporta como ponta em alguns momentos e jogou muito em 2022 e 2023. Vale a aposta! Alexis Canteiro, este lateral esquerdo do Guarani do Paraguai, é o que menos jogou dessa lista, tem apenas 19 anos. Começou a ganhar espaço nesse semestre com o Rodrigo Lopes e mostrou grande categoria. Pode evoluir na força e no posicionamento, mas esse canhotinho é muito habilidoso, ataca muito bem. Pode evoluir também na marcação, mas tem muita velocidade e pode recompor bem. Já foi convocado para a seleção principal, uma aposta interessante! Agostinho Santana, o Defensa e Justiça de 25 anos, este uruguaio já era para ter entrado na lista no passado. Pelo belo campeonato no Defensor Sporting, um lateral completo com parte ofensiva e defensiva quase do mesmo nível. Santana é um jogador multifuncional, pode jogar também do outro lado se necessário e de volante também. Sobe bem o ataque, com bom chute e cruzamento, velocidade e excelente marcação e antecipação. Difícil achar pontos negativos nesse lateral. Está em alto nível, Santana! Gaston Benedetti, do Estudiantes de La Plata de 22 anos, um lateral esquerdo com grande temporada. Tem jogado mais como ala no Pintia Rata e quando sobe, mostrou ter grande qualidade e evoluiu muito na marcação. Mas seu lado ofensivo mostra ter grande chute, velocidade, bons cruzamentos e bom posicionamento. Uma grata revelação! Muito se deve à aposta de Eduardo Domingues, que deu canche minutos para Benedetti. Vale demais essa aposta! Daniel Londonho, do Independiente Medellin, de 28 anos. Este lateral esquerdo colombiano é um dos mais velhos dessa lista. Mas vou explicar, porque tinha 21 anos quando estava no seu auge, seleção colombiana e jogando no Atlético Nacional. Foi pego com uma substância proibida no seu corpo e foi suspenso por 4 anos, amigo. Aí Londonho teve que recomeçar e no Poderoso da Montanha Vive em 2022-23, seu melhor momento da sua volta. Que bom ver esse belo chute e força física jogando bem de novo. Às vezes comete algum erro, mas Londonho se destaca nessa posição. Ele merece uma segunda chance. Joaquim Gutiérrez, do Guaxipato, de 21 anos. Este lateral direito chileno está jogando bem nos acereiros e tem a chamada atenção de grandes do Chile e de fora. Joaquim Gutiérrez tem potência física, bom passe, boa visão de jogo. Sua marcação também destaco aqui. Sabe proteger seu corredor e pode melhorar as subidas ao ataque, usando mais a linha de fundo, mas trabalha bem pelo interior. Boa aposta, Joaquim Gutiérrez! Gabriel Rojas, do Racing da Vejaneda, de 26 anos. Este lateral esquerdo teve que rodar bastante para ganhar cancha e principalmente regularidade. Vejo o mais maduro nessa passagem na academia. Rojas é cria do São Lourenço e já rodou para o Penharol e futebol mexicano. Sempre mostrou boa marcação, bons cruzamentos e subidas até a linha de fundo. Veloz e com bom preparo físico. Nesse time de gago, o Gabi ganhou mais protagonismo e experiência para saber a hora certa de subir o ataque. Confio em Gabriel Rojas e você! Não é o furtado de 25 anos do Cerro Largo. Este baixinho lateral direito tem mostrado grande futebol nesses últimos anos e em 2003 está parecendo mais ainda. Sempre foi um bom lateral na época de Atenas e Progresso. Ele que é cria do Cerro, mas foi Arachan que furtado chamou a atenção dos times grandes. Velocidade, bom chute, bons cruzamentos. Sua parte ofensiva tem se sobressaído, ataca muito bem os espaços e tem evoluído na defesa. Apesar de ainda cometer alguns erros de posicionamento defensivo. Mas vale a posse de Noel furtado! Valentim, barco de apenas 18 anos, mais um das canteiras do Boca e já frequenta time titular dos chenenses. Garoto muito habilidoso e impetuoso, parte para cima mesmo num contra um, se comportando como ponta quando vai o ataque. Pode evoluir na parte defensiva, até porque Colorado tem apenas 18 anos, amigo. E tem sido utilizado até como meia aberta ou ponta no time de Almirão em alguns jogos. Se evoluir no posicionamento e marcação e as escolhas certas na saída de bola, pode se tornar titular na lateral esquerda da seleção argentina no futuro, hein, amigo? Eu apostaria! Rafael Heller, de 22 anos, do Danúbio. Este lateral direito me agradou demais esse ano. Com excelente passe, subidas ao ataque e bons cruzamentos, Heller até parece como elemento surpresa para completar as jogadas de ataque. Uma das melhores promessas dessa lista, Heller pode evoluir na defesa e no posicionamento defensivo. Basta observar como ele chama o jogo para si nos últimos jogos. Perceba o que Heller pode ir longe. Malcom Braida, do São Lourenço, de 26 anos. Este lateral esquerdo, mas que pode jogar de volante ao extremo, é um dos grandes destaques dos corvos nessa temporada. Já tinha o futebol regular antes, mas com o Gadego em sua, só melhorou. Braida é inteligente para se profissionar, grande visão de jogo para buscar os espaços. Trabalha muito bem a bola, tem bom passe, bons cruzamentos, boa marcação e boa movimentação em campo. Desses jogadores que todo técnico quer. Fica fácil do time jogar. Luiz Pavés Munhoz, da União Espanhola, de 27 anos. Este bom lateral esquerdo, que pode jogar como extremo, já se destacou há alguns anos nos hispanos. Foi vendido para o México e não foi bem. E retornou e volta a fazer uma boa temporada. Pavés já mostra há algum tempo que tem habilidade com a bola, carrega bem ela, tem bom chute, bons cruzamentos. E faltava mais dinamismo e trabalhar mais a parte defensiva. E vem melhorando nesse último requisito. Pavés é diferente e vale mais uma chance para esse bom lateral esquerdo. Aymar Medina, do Independiente Del Vade, de apenas 18 anos. Mais um extremo lateral das canteiras dos mata-quigantes. Esse é especial. Fez grande sul-americano sub-20 pelo Equador, jogando em qualquer lateral, esquerda ou direita, ou como extremo. Mas como ala pela esquerda é que a Anselme está aproveitando melhor Medina. Muita habilidade com a bola, velocidade absurda, bons cruzamentos e bom chute a gol. Suas claridades ofensivas o levariam para a Europa já, mas precisa evoluir na parte defensiva. E tem evoluído. Tô acompanhando. Medina vai longe. Podem anotar. Gabriel Dias Nunes, do Sarmento de Rurim. Este lateral esquerdo de 23 anos é uma grata surpresa, que comecei a acompanhar há pouco, mas vejo muito o potencial desse baixinho. Veloz, bom cruzamento, bom chute ao gol. Pode evoluir no posicionamento defensivo, mas quando vai o ataque tem se destacado. Nos verdolagas dessa temporada, Gabriel teve uma lesão. Mas já voltou com tudo. Pode observar, Gabriel Dias Nunes. Pois é, amigos. Tem outros laterais que prometem também, mas precisam de um pouquinho mais de cancha, como Christian Riquelme, do Everton, do Chile. Bom lateral esquerdo, já quase saiu do país. O bom lateral direito, Ediero Campos, do Atlético Nacional de Medellín. Este colombiano pode ir longe. Um bom lateral direito boliviano, Diego Medina, do Always Ready. Vi poucos jogos, mas gostei do que vi. Vou observar um pouquinho mais. Também tem Juan David Cuesta, ele raio cuesta, que era do cara bobo da Venezuela e foi transferido para o seu país, nessa janela, para a Colômbia. E Baltasar Marcias, este uruguai e meia ex-rentista do Independiente, agora começou a jogar mais como lateral direito. E estou gostando. Bora monitorar. Amigo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe o seu like. E, lógico, vou deixar aqui em cima mais outros vídeos de apostas que eu já fiz aqui no canal, até de laterais que eu já citei em outros vídeos de 2022, 2021. Confere aí em cima. E, lógico, muito obrigado pela audiência e fiquem com Deus. Tchau, tchau.